O meu acidente foi em 12 de outubro de 1991. E é 31 de maio de 2013. Você fica perdido, né? E aí foi quando eu encontrei o futebol de Amputados. Amanhã... O futebol de Amputados, a inclusão, o entretenimento, desperta a competitividade. Mas ele é importante acima de tudo na vida desses caras fora de campo. No Globo Esporte.